Oi gente, mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar de menina bela. Eu sei que vocês amam, todo mês a gente tem aqui um vídeo da menina bela pra vocês e eu já estava com saudade de falar desses looks que a gente ama. Vamos falar desse primeiro, um decote quadrado, olha que lindo, gente, o decote mais quadradinho, ele vem com detalhe embabados, olha que graça, manga longa, a gente tem um vestido finalizado com um elástico de viscolhinho, então ele tem um acabamento maravilhoso e ele tem um caimento top. Aqui a gente tem cintura marcada, duas marias, essa tonalidade que eu amo, acho super elegante, é um tom mais terroso pra você usar e ele fica muito legal com o sapato animal print como eu fiz aqui, então você consegue colocar um sapato nude, um sapato preto, um animal print e até mesmo uma bota que com certeza vai arrasar. Ele tem outra tonalidade também que é o preto, vou mostrar pra vocês e vou mostrar pra vocês nesse vídeo outros looks com estampa, peças super funcionais pra você ter aí no seu guarda-roupa. Vamos falar desse look, gente, Marsala, eu amo essa tonalidade, uso muito, acho que essa tonalidade deixa a pessoa elegante, é um tom mais fechado, você usa no inverno, mas também durante todo o ano você consegue usar essa peça. Olha que lindo, gente, ele tem elástico, então se você quiser fazer um ombro a ombro você consegue. Ele tem um elastex na cintura, pra marcar bem a cintura, então ficou lindo. Um babado e marias. Então esse vestido, ele é mais ajustado no quadril, mas olha como ficou perfeito no corpo. Demais, né? E eu acho que eu não falei aqui, Menina Bela é atacado, manda pra todo o Brasil, mínimo de quatro peças já saem no atacado, e ela tem uma qualidade muito bacana, gente, eu gosto demais da Menina Bela. E pra gente finalizar, vamos falar de chemise também, só que essa daqui com recorte diferenciado, ela é mais retinha e aqui ela tem um recorte mais evazê, que dá uma leveza, né? Uma estampa bem colorida, manga longa, ela tem um punho mais largo e temos mais um vestido pra vocês. Você que amou e quer revender, é só entrar em contato com a Menina Bela, tá aqui o arroba pra vocês já seguirem, porque sempre tem lançamento pra vocês, o preço é super acessível, as peças são forradas e você consegue revender acima de quatro peças. Então eu tô deixando na descrição desse vídeo um link pra você clicar e já vai direto no atendimento. E você que quer saber de varejo, é só chamar no mesmo WhatsApp, que ela te indica uma revendedora mais próxima. Beijos, Deus abençoe e até o próximo vídeo.